Oi pessoal, no último vídeo a gente falou um pouquinho sobre elementos lógicos, né? Pelo menos uma revisão bem rápida, bem superficial dos elementos lógicos, mas é o suficiente para a gente continuar e falar sobre a estrutura básica de um processador, no caso do MIPS, que é o que a gente está trabalhando, né? Então, para falar um pouco como a gente vai organizar esse processador, vamos estabelecer aqui algumas regras iniciais, né? Então, a gente já viu lá no capítulo 1 que o desempenho da CPU pode ser influenciado pelo número de instruções executadas e o número de instruções executadas para um programa varia dependendo do processador que foi escolhido, da ISA escolhida. Então, processadores, por exemplo, que seguem a ideia de ISC, né? Que são instruções mais simples, acabam rodando mais instruções do que outros processadores, por exemplo, SISC, e tem instruções mais complexas e, eventualmente, uma instrução complexa vale por duas ou três instruções do tipo RISC, né? Então, o número de instruções, ele tem a ver com o desempenho da CPU, porque a CPU não consegue executar um certo número de instruções por ciclo, ou por segundo, se você contar a frequência, né? O número de instruções que a CPU consegue rodar em um determinado tempo é determinado pela frequência de funcionamento daquele processador, mas também pelo CPI, né? Daquele programa, o número de ciclos por instrução médio de um programa, né? Nessa primeira explicação que a gente vai ter de um processador, a gente vai falar de um processador monociclo, ou seja, independente da instrução que estiver sendo executada, ele vai levar a um ciclo, tá? Então, o CPI dele é um fixo. E a gente viu já no primeiro capítulo, e nem sempre esse é o caso, né? Às vezes tem instruções que em alguns processadores que levam mais, um ciclo, outras menos, a gente vai ver isso com um pouco mais de cuidado durante esse capítulo 4 que a gente está agora, tá? Bom, a gente vai estudar duas implementações de MIPS, duas possíveis implementações de MIPS, uma simplificada, como eu comentei, é monociclo, ou seja, ela, para qualquer instrução, ela leva um ciclo para executar, e depois uma implementação mais realista, mais próxima do que acontece no real, que é uma implementação usando pipelines. Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Para falar sobre essas implementações, tanto a monociclo quanto o pipeline, a gente vai se concentrar em algumas instruções que representam o todo, né? Então, a gente já viu que tem algumas dezenas de instruções no MIPS, mas aqui a gente vai ver, por exemplo, as instruções de acessão à memória, loadWord, starWord, de aritmética e lógica, a gente vai falar sobre adição, subidação, endor ou setlastem, e de branches e saltos, né? A gente vai falar do branch equal e do jump, né? Por quê? Porque essas instruções, elas representam as demais. Então, se você souber como que essas instruções são implementadas no hardware, as demais acabam sendo pequenas alterações dessas aqui, né? Então, elas são representantes legais do que a gente quer fazer, tá? Bom, vamos lá, então. O que a gente precisa para executar instruções? No projeto que vocês estão fazendo, vocês já começaram a fazer um simulador, né? Eu dei para vocês as entradas, que é o programa, as instruções que precisam ser executadas, e vocês simularam a execução dessas instruções. Um dos elementos que vocês precisaram ter para rodar essas simulações era o program counter. O que é o program counter? O program counter nada mais é do que um registrador que guarda o endereço da próxima instrução a ser executada, né? O program counter é um registrador, mas ele não é parte de um daqueles registradores de propósito geral, né? Que o MIPS tem 32 de 0 a 31, que são numerados de 0 a 31. Ele é um registrador à parte. Ele é um registrador que armazena o endereço da próxima instrução a ser executada. Então, qual que é o passo a passo de execução? Olho o program counter, vou na memória, olho qual que é a instrução que está naquele endereço, apontado pelo program counter, pego a instrução, decodifico ela. Para decodificar, eu primeiro olho o opcode, né? O opcode vai me dizer se é uma instrução do tipo R, do tipo J, do tipo I. Decodifico ela e aí eu sei o resto das coisas que essa instrução vai fazer. Eu sei qual é a instrução, quais são os operantes dessa instrução e o que ela precisa fazer, né? Então, tudo isso partiu do program counter. Aí o program counter, fui na memória, peguei aquela instrução, decodifiquei, quebrei ela nos campos, eu sei o que ela precisa fazer. Dependendo da instrução que a gente estiver trabalhando, ela vai precisar usar uma LU. Então, por exemplo, uma operação do tipo R, uma soma, ela vai usar LU. Uma subtração, vai usar LU. Um OR, vai usar LU. Então, a gente já tem uma ideia de que todas as instruções, ou pelo menos boa parte das instruções R, passam para LU. Mas a mesma coisa acontece, por exemplo, com instruções do tipo I. Por exemplo, ADD, adiciona um imediato, ela usa um registrador, um valor imediato, soma os dois e coloca um outro registrador de destino. Ora, para fazer a soma, a gente precisa também da LU. Então, a gente vai usar LU também em instruções do tipo I. E mais ainda, instruções do tipo loadStore, né? A gente tem uma instrução load, a gente tem o registrador de destino, né? O registrador que tem o endereço que a gente carregar, e mais um offset. Esse offset, o offset, vai ser somado ao destino. Ora, se eu preciso fazer uma soma, normalmente a gente usa LU. Então, a LU, que a gente viu nos vídeos passados, já está completamente amarrada à execução das instruções. A gente vai precisar da LU o tempo todo, né? Então, a gente vai usar LU para calcular o resultado aritmético de uma operação. Endereço de memória para fazer o loadStore, o endereço de branch, né? Que a gente vai fazer. E também a gente precisa de um cara que soma 4 no program counter. Por quê? Quando a gente roda uma instrução, tirando instruções de branch e de jump, tá? Vamos ver as instruções que não são branch nem jumps. A gente vai rodar a instrução, por exemplo, uma soma, aí, seguindo a gente quer fazer uma subtração, significa que o program counter tem que passar para a próxima instrução. Então, a gente precisa somar 4. Por que 4? Lembrando, todas as instruções no MIPS tem 32 bits, ou 4 bytes. Os endereços são endereços de bytes. Então, qual que é a próxima instrução a ser executada? É o program counter mais 4, porque eu tenho que andar 4 bytes no endereço. Na hora que a gente coloca tudo isso numa figura só, a gente chega nessa figura aqui. Ainda é uma versão simplificada do data path do processador, mas ela tem aqui todos os elementos que a gente precisa para rodar essas instruções. Então, eu já acabei de falar um novo termo, né? O data path do processador. O que é o data path do processador? Numa tradução para português, a gente pode falar é o caminho dos dados do processador, né? Qual que é o caminho que os dados fazem dentro do processador para que o programa seja executado, enfim, para que as instruções sejam executadas. Então, essa é uma visão geral do data path do processador. Em geral, a gente não traduz o termo, a gente fala data path mesmo, né? Então, vamos dar uma olhadinha nos elementos que a gente tem aqui dentro. Então, a gente tem, como a gente já tinha falado, o program counter. A gente tem uma memória de instruções e uma memória de dados, né? Isso é algo esquisito à primeira vista, porque no seu computador, quantas memórias você tem? Você tem uma memória RAM só, né? Você não tem duas memórias RAM, uma memória RAM para dados e outras para instruções. É uma memória única, né? A gente já comentou um pouco aqui na arquitetura de Von Neumann. Dados e instruções, tanto faz, né? Ambos estão escritos, estão armazenados na mesma memória, né? Por que isso aqui está separado? A gente vai ver mais para frente, a gente vai juntar esses dois caras e a gente vai fazer essa junção usando a memória cache. Mas, por enquanto, facilita o nosso entendimento a gente pensar que a gente tem duas áreas de memória, né? Duas memórias diferentes. Uma para instruções e outra para dados. Então, vamos tentar reconhecer aqui, nesse diagrama, quais são os elementos das instruções que a gente estava falando antes. Então, a gente tem aqui, nesse primeiro passo, né? Então, eu vou dividir esse cara aqui em alguns passos. Eu vou fazer um risco aqui para separar cada uma dessas etapas aqui. Então, aqui, aqui e aqui, né? Tem mais etapas depois que a gente vai quebrar, quando a gente vai trabalhar com o pipeline, mas essas etapas, do jeito que eu coloquei, vão ficar interessantes. Então, olha só. A gente primeiro tem o Program Counter. O Program Counter, ele tem o endereço da próxima instrução a ser executado. Então, qual que é a primeira coisa que eu preciso fazer para rodar a próxima instrução? Eu tenho que ir na memória de instruções, pegar esse endereço que veio do Program Counter e carregar da memória. Então, usando o endereço que veio do Program Counter, ele tem agora uma instrução. Legal. Em geral, a gente tem um registrador à parte, um Instruction Register, que armazena esses dados, né? Que não está aqui nesse diagrama. A gente, normalmente, tem um registrador específico para guardar a instrução. Perfeito. Depois que a gente fez esse passo, a gente tem que quebrar a instrução nos componentes dela, né? Nos campos dela, para determinar. É uma instrução do tipo R, é uma instrução do tipo I, é uma instrução do tipo J. Qual que é o tipo dessa instrução, né? Sabendo o tipo dessas instruções, aí a gente vai saber o que fazer aqui depois. Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu, primeiro, fazer um exemplo com uma instrução do tipo Soma. Então, tem a instrução do tipo Soma aqui, né? Vamos dizer que eu quero somar e colocar no registrador 2 o resultado da soma do registrador 3 e do registrador 5. E vamos dizer que esse cara está no endereço aqui, no endereço 1000, tá? Muito bem. Então, o Program Counter, nesse momento, vamos dizer que ele está apontando para cá, é 1000, né? Então, a gente tem 1000 aqui no Program Counter. Esse 1000 vem aqui para o endereço. A memória de instruções, quando você fizer a requisição, por exemplo, pelo endereço 1000, ela vai devolver aqui. Ah, é uma soma, né? Então, a instrução aqui é uma soma. E aí, a gente vai decodificar essa instrução, que tem 32 bits, né? Então, aqui, a gente tem 32 bits. Nesses 32 bits, a gente vai pegar os campos da nossa instrução aqui. Então, a gente tem o R2, que é o registrador, a gente vai escrever o resultado, o R3 e o R5. Então, os operandos da nossa instrução. Então, a gente vai ter aqui, vamos dizer que esse aqui é o R3. Esse aqui é o R5. Então, de onde a gente tirou que é R3 e R5? A gente pegou a instrução, decodificou e passou aqui para esse bloco aqui, né? Onde tem que contê-lo dos nossos registradores. Esse bloco é chamado de banco de registradores. Em inglês, é register file, né? A tradução register file, às vezes, vocês vão ver em alguns lugares como arquivo de registradores, que é uma tradução meio equivocada, né? Então, é banco de registradores. Então, da instrução que a gente fez a decodificação, que a gente quebrou nos campos, a gente sabe que é um add pelo opcode, né? E pelo fonte. A gente pega os dois registradores que a gente vai trabalhar, o R3 e R5. Aqui é R3 e R5. A gente sabe que é uma operação de soma. Então, a nossa LU, que está aqui, a gente vai colocar um sinal de controle para ela, para dizer que é uma soma. E aí, as entradas delas vão ser o R3, que vai entrar aqui, e o R5, que vai entrar aqui. Vamos dizer que o R3 tinha o valor 30 e o R5 tinha o valor 50. Vai dar o número do registrador vezes 10 para facilitar a nossa vida. Então, eu vou somar 30 com 50. A saída da LU vai ser 80. Como a operação que a gente está trabalhando aqui está querendo escrever o resultado no R2, esse resultado de 80 vai sair daqui, vai vir para cá, vai voltar para o banco de registradores e vai ser escrito de novo. Onde é que ele vai ser escrito? Vai ser escrito no registrador R2. Vamos dizer que está aqui. E vai ser escrito no registrador R2. De volta. Então, percebam que com essa versão aqui simplificada ainda do Datapath, e tem alguns sinais de controle aqui, né? Por exemplo, eu tenho que falar para a LU, que eu estou querendo fazer uma soma. Eu tenho que falar para a memória, para ignorar a saída da LU, porque eu não quero escrever e não quero ler nada, né? Então, ignora esse sinal que está chegando a LU. Mas, abstraindo um pouquinho desses detalhes que a gente vai ver daqui a pouquinho, a gente tem aqui o que precisa para rodar a LU, rodar a soma na nossa LU. Mas tem mais coisas aqui, né? Tem outro fio aqui que sai do PC, olha só. Ele entra no somador e pega o PC e soma 4. E esse resultado volta para dentro do PC. Então, olha só o que está acontecendo aqui. Esse cara sai daqui, vem para cá, vem para cá. Passa pelo somador, vem com 4. Então, aqui sai 1.004, né? Sai 1.004, que é o endereço da próxima instrução. Esse 1.004 vem e entra de volta no PC. Vamos dizer que a próxima instrução aqui na lista, que era 1.004, fosse, por exemplo... um load, né? Um load. Então, load world. Eu quero carregar para dentro do R6, por exemplo. Deslocado de... Vamos dizer que é 8, vai? Deslocado de 8. O registrador R2. Será que a gente consegue rodar essa instrução também com esse... com esse DataPath simplificado que a gente tem aqui? Bom, vamos ver o que vai acontecer. Então, deixa eu apagar tudo isso aqui. Agora, meu PC virou 1.004, né? Que a gente deu a volta toda aqui. Então, meu PC deu 1.004. E isso entra para a memória, né? Para a memória da instrução. A gente vai ler. Ele vai ler que isso aqui é uma instrução de load. A gente vai quebrar essa instrução nos componentes dela. Em cada um dos campos que a gente viu já no próprio projeto que vocês fizeram isso. Então, a gente vai ter que ler do banco de registradores. O registrador é o R2, né? Então, vai ter que ler o registrador do número 2. A gente não vai ler o outro registrador. Então, isso aqui é irrelevante. A gente vai escrever para o registrador 3, né? Então, tudo isso vem daqui, né? Vem da codificação da instrução. Vem a codificação da instrução. Passou para cá, olha. O registrador de leitura é o 2. O registrador de escrita é o 6. Muito bem. E a gente também tem outra parte da instrução que está aqui. Que está codificada no 8. Com 8 aqui, né? E vai sair direto da nossa instrução. E vai entrar na nossa LU. Então, a LU aqui agora, ela não vai ler nada do banco de registradores. Mas vai ler esse resultado do imediato. Então, o que ele vai fazer? Vai somar o registrador 2 com o valor 8. Vamos ver que o registrador 2 tinha 20 mais 8, 28. Só que é uma instrução de load, né? Então, agora a gente precisa ler esse endereço 28. Então, a memória vai ler o endereço 28. Vai ler o resultado. Vai sair daqui. Vai dar a volta. E vai vir para cá. Então, de novo. Aqui a gente precisa ter alguma lógica de controle nesse ponto aqui, né? Porque ele não quer ler o 28. Ele quer ler o resultado da memória. Vamos ver o que aqui estava escrito. Na memória estava escrito 280. Vai. Então, eu quero escrever 280 de volta aqui no registrador 6. É isso que eu quero escrever aqui de volta. Então, aqui a gente tem que ter uma lógica de controle para dizer, olha, não pega o resultado da LU, pega como resultado o resultado da leitura da memória, né? Então, a gente não pode simplesmente ligar os fios aqui. Mas, por enquanto, vamos fingir que funciona. A gente está fazendo isso de cabeça. Então, é o suficiente. Então, olha só. A gente consegue rodar tudo isso. Ao mesmo tempo que isso tudo estava acontecendo, Aqui do lado de cá, o program counter veio para cá de novo, tomou com 4, virou 1.008, deu a volta, veio para cá e escreveu 1.008 no program counter. E ele vai rodar a próxima instrução. Então, vamos rodar a próxima instrução. Vamos dizer que a próxima instrução era uma instrução de branch, né? Então, vamos dizer que nesse endereço 1.008, a gente tinha uma instrução, por exemplo, branch equal, que era o registrador 3. O registrador 4. E aí, eu tenho aqui para onde eu quero pular, né? Então, um label L, por exemplo. Lembrando que o branch equal é uma instrução do tipo I, né? Então, esse L aqui, que é o label para onde eu quero pular, ele é, na verdade, um valor imediato, é um número de 16 bits. Vamos dizer aqui, em vez de colocar L, vamos colocar um número aqui. Eu quero pular, por exemplo, sete instruções para frente, por exemplo. Como é que esse cara seria executado? Bom, novamente, então, a gente tem aqui, a gente está no PC 1.008, manda a requisição para a memória de instruções para carregar 1.008, ele vai perceber que a instrução é um branch equal. aqui, um branch equal. Ele sabe que ele precisa ler o registrador R3 e o registrador R4. Ele sabe que ele não vai escrever em registrador nenhum. Então, ele vai pegar e vai fazer a comparação do R3 com R4 aqui dentro da LU. Como é que a gente fazia a comparação para ver se era igual na LU? A gente, basicamente, subtraiu os dois valores e a gente tinha uma saída que não está sendo mostrada aqui. Era a saída zero da LU. Se a saída fosse zero, quer dizer que os dois eram iguais. Bom, e aí o que acontece? Se o resultado for zero? Bom, se o resultado for zero, significa que agora eu vou somar o imediato que veio da instrução com o Program Counter mais 4 que veio daqui, né? Então, aqui já é o PC mais 4. Eu somo com o imediato da instrução, que eu sei que é um branch. Se esse cara aqui viu zero for zero, né? Se a saída é zero for zero, a saída vem daqui e vem para cá. De novo, como que eu sei que aqui eu estou usando essa saída daqui ou se eu estou usando essa saída daqui? Tudo depende da saída da LU, que é um zero. Então, nossa unidade de controle, ela vai ter que cuidar disso, né? Todo o nosso sistema de controle vai ter que cuidar desse tipo de coisa. Para poder escolher um ou outro. Então, aqui de novo, a gente vai ter que ter um mecanismo de controle porque a gente não pode simplesmente sair ligando os fios aqui e esperar que tudo funcione. Como é que essa ligação de fios vai funcionar? Bom, basicamente a gente vai usar uma ferramenta que a gente acabou de ver lá atrás, né? Que é, a gente vai colocar aqui um multiplexador. Em cada um desses lugares onde a gente tem essa junção de fios, a gente vai colocar um multiplexador. E a nossa unidade de controle do nosso datapath, ela vai dizer, olha, aqui você escolhe essa entrada ou escolhe essa entrada. Escolhe a saída da LU ou escolhe a saída da memória. Escolha para entrar na LU a saída do banco de registradores ou o imediato da instrução. Escolha para colocar no próximo valor do PC o próprio valor do PC, mais 4, ou o PC mais 4, mais o imediato da instrução, né? Tudo isso aqui ao mesmo tempo. Na hora que a gente pega todo esse esquema e coloca o sistema de controle, ele fica com essa cara. Vamos dar uma olhadinha o que está acontecendo aqui. Olha só. A gente tem algumas instruções que fazem a escrita em registradores. Por exemplo, a soma é uma instrução que escreve no registrador. Então, o sinal de controle vai ligar o sinal, o register write aqui, vai indicar, olha, você pega a entrada ali dos dados e escreva no registrador. A gente tem também uma operação aqui, se for zero, né? E a instrução que estiver rodando for uma instrução de branch, veja que os dois vêm do controle, né? Então, se a saída da LU for zero e a instrução que está sendo rodada for um branch, aí nesse mux aqui ele vai escolher esse caminho aqui, né? Então, se isso aqui for verdadeiro, né? Se for um, então o caminho que o PC vai percorrer aqui é esse aqui, né? O mux aí vem para aqui, vai escolher esse cara, ele vai dar a volta e vai vir aqui. E por outro lado, isso aqui for zero, o caminho que ele vai percorrer é esse aqui. Né? Por quê? Por que seria zero? Porque ou não é uma instrução de branch, ou o resultado da LU não é zero. Como é que a gente sabe se a instrução é uma instrução de branch ou não? Pela própria instrução. Então, na hora que a gente carrega a instrução e decodifica, a gente olha o tipo dela, a gente olha o opcode. Se o opcode mais o funct, no caso de instruções do tipo R, disserem que é um branch, ok, é um branch. Se não, não é um branch, né? Então, a gente, pela decodicação da instrução, a gente calcula esse sinal de controle. Esse sinal de controle não é o único que a gente consegue deduzir ou obter diretamente da instrução. Por exemplo, a unidade de controle, olhando qual que é a instrução que está sendo executada, ela consegue determinar se a memória está sendo lida ou a memória está sendo escrita. Como é que a gente sabe se a memória está sendo lida ou se a memória está sendo escrita? Bom, basicamente, isso é uma instrução de load ou de store, né? Não tem nenhuma outra instrução. Lembra-se, no MIPS é uma arquitetura loadStorm, né? Quer dizer que para escrever ou ler a memória, você tem que fazer um loadStorm. Então, você ou vai ler ou vai escrever. Aqui, a gente pode pensar, que seria, inclusive, daria vontade de juntar esses dois sinal de controle num só, né? E a memória está sendo usada ou não, né? Mas, na verdade, a gente precisa mais do que um bit só para dizer, usa a memória ou não. Porque, às vezes, a gente quer escrever, a gente quer ler e, às vezes, a gente não quer fazer nada. A gente precisa de três estados. E a única maneira de a gente codificar três estados é usando pelo menos dois bits. Faz sentido a gente colocar os bits de controle aqui para a nossa memória e estar escrevendo e lendo ao mesmo tempo? Não, né? Porque a gente só tem instruções que lêem ou escrevem. A gente não tem nenhuma instrução que lê e escreve ao mesmo tempo. Então, esses caras aqui sempre são, ou os dois são zero, ou apenas um deles é um, né? O que mais a gente tem de sinais de controle? A gente tem o controle da LU, né? Então, aqui na LU, chegam os bits de controle da LU. A gente viu no vídeo passado quais são os bits de controle da LU. A gente tem, por exemplo, o iInvert, o Benegate. A gente tem os dois bits para escolher a operação usando o MUX, né? No final da LU. A gente tem aqui também um outro MUX aqui que vem da unidade de controle, a escolha dele. O que esse sinal de controle está indicando? Ele está indicando se a entrada da LU, a segunda entrada da LU, vem do imediato da instrução ou se vem de um registrador. Então, essa é uma outra, é um outro bit de controle que vem da própria unidade de controle. A gente tem outro aqui, esse MUX aqui. Ele indica que o que vai ser escrito no registrador vai vir da onde? É a saída da LU ou é a saída da memória? Bom, se for a saída da LU, significa que eu não estou fazendo um load, né? Porque para eu fazer um load, eu teria que estar escrevendo a saída da memória. Se for um, por exemplo, eu vou estar fazendo uma soma, uma subtração. Então, esse é outro bit que a gente deriva diretamente da instrução. Então, está aqui, uma versão ainda simplificada do Datapath. O Datapath está em preto e de controle do nosso processador. O Datapath, relembrando, ele é o caminho que os dados seguem dentro do seu processador para serem executados e o controle é o cara que indica o que cada um desses elementos vai fazer. Esses bits de controle, aqui todos que estão saindo, né? Estão derivados diretamente da instrução. Então, a gente sabe se vai usar a LU e qual é a operação da LU que a gente vai usar direto da instrução. A gente sabe se vai escrever ou não em um registrador diretamente olhando a instrução. A gente sabe se vai escrever ou lido da memória olhando a instrução. A gente sabe qual é a segunda entrada da LU, se é um registrador ou se é o imediato olhando a instrução. Então, a gente sabe se o próximo valor do Program Counter é Program Counter mais 4 ou Program Counter mais 4 mais o imediato olhando a instrução. E o resultado, se é zero ou não, né? Da LU, então por isso tem essa porta A aqui. Tem que ser zero e tem que ser uma instrução de branch. Então, todos esses bits de controle, eles saem diretamente da... Eles saem diretamente da instrução, né? Da análise da instrução. Tá legal? Bom, falando um pouco da metodologia de clock que a gente vai usar. Em lógica nacional, todos os dados são transformados durante os ciclos de clock. Só que os elementos de estado, né? Ou seja, onde você vai guardar os registradores e tal, eles só alteram o estado, eles só mudam o estado nas bordas do clock. Pode ser na borda de subida, na borda de descida, mas é só nas bordas do clock. Então, o que isso quer dizer no final das contas? Quer dizer que eu tenho aqui, por exemplo, um elemento de estado número 1 aqui. E eu quero pegar um valor de um registrador e jogar um valor para o registrador 2. E aí, esse cara tem que passar para uma lógica combinacional. Por exemplo, eu quero fazer uma soma. Eu vou ter que levar, no mínimo, um período de clock. Ou seja, o tempo que leva daqui até aqui. Até duas bordas de subida, nesse caso, de clock, para fazer essa transferência. E aí, o que é importante para nós é pensar o seguinte. Essa lógica combinacional que tem aqui dentro, por exemplo, fazer uma soma, fazer uma subtração, ela leva algum tempo. Por que ela leva algum tempo? Leva algum tempo para o sinal se propagar pelas portas lógicas, desde a entrada até a saída. Esse tempo não é zero. Ele é rápido, muito rápido, mas não é zero. E isso determina para a gente qual é a maior frequência que o nosso circuito vai poder trabalhar. O caminho crítico dos nossos elementos, ou seja, quanto tempo leva para o sinal sair daqui e chegar até aqui, é o tamanho do nosso período, do nosso clock. Então, não adianta se, para propagar o sinal dentro do nosso somador, por exemplo, levar 100 picos segundos e a gente colocar uma frequência que tem um período de 50 picos segundos, não vai funcionar, porque a gente vai estar querendo usar o resultado antes dele ter ficado pronto. Então, o tempo que leva nesses elementos é muitas vezes o tempo mau, o tempo determina a frequência máxima de funcionamento do seu circuito. Do jeito que as coisas funcionam nesses elementos lógicos, a gente consegue usar um próprio elemento de estado, uma lógica internacional, para escrever o resultado no final. Por que isso acontece? Ora, o elemento de estado, a gente só consegue escrever o dado nele na borda de subida do nosso relógio. Depois que essa borda de subida aconteceu, toda a lógica combinacional acontece enquanto o ciclo está em alta, em baixa, e a gente só vai escrever o resultado, por mais que a lógica combinacional acabe muito rápido, a gente só vai acabar escrevendo o resultado de volta no próximo início de ciclo, na próxima borda de subida. Então, a gente consegue fazer coisas desse tipo, ligar uma lógica combinacional à saída do elemento e à saída da lógica combinacional para escrever nesse próprio elemento, porque ele só vai ser escrito na próxima borda de subida. Então, a gente consegue, no intervalo de um ciclo, ler e escrever para o mesmo carro. E a gente vai usar essa ideia no Datapath monociclo, que é o que a gente vai falar no próximo vídeo. Até lá!